O que vamos fazer neste vídeo é explorar como a probabilidade experimental se aproxima mais e mais da probabilidade teórica à medida que repetimos a mesma experiência ou à medida que fazemos mais e mais ensaios. Isto é normalmente referido como a lei dos grandes números. Se só tivermos algumas repetições da mesma experiência, é muito possível que a nossa probabilidade experimental possa ser diferente ou muito diferente da nossa probabilidade teórica. Mas à medida que tenhamos mais e mais repetições, centenas, milhares, milhões, milhares de milhões de repetições, a probabilidade de que a probabilidade experimental e a teórica sejam muito diferentes baixa drasticamente. Mas vamos ganhar uma perceção mais intuitiva disto que vos estou a dizer. Isto aqui é uma simulação criada por uma empresa. E o que faz é que permite-nos simular lançamentos de moedas e descobrir a razão entre o número de resultados em que sai cara e o número total de lançamentos. Então, aqui podemos decidir se queremos que a nossa moeda seja verdadeira ou não. Agora, diz que temos uma probabilidade de 50% de obter cara. Podemos torná-la falsa ao alterar isto, mas vou-me manter na probabilidade dos 50%. E temos a representação gráfica aqui. Aqui podemos indicar quantos lançamentos é que queremos fazer num determinado intervalo de tempo. Então, digamos que... Vamos começar com 10 lançamentos. Então, o que isto vai fazer é pegar em 10 lançamentos simulados de moedas em que cada um tem uma probabilidade de 50% de sair cara. E, à medida que formos lançando, vamos ver. Vamos ver a razão entre o número de resultados em que saiu cara e o número total de lançamentos. Então, vamos fazer isto juntos. Começamos a lançar. E, então, o que é que está a acontecer aqui após 10 lançamentos? Como podem ver, no primeiro lançamento saiu cara. E, digamos, qual é a probabilidade experimental após este lançamento? Bom, diriam, obtivemos cara apenas com um lançamento. Então, parece que teríamos 100% de probabilidade de sair cara. Mas no segundo lançamento, parece que foi coroa que saiu. Porque agora a razão, após dois lançamentos, é 50%. Mas, depois, o terceiro lançamento, parece que foi novamente coroa. Porque apenas 1 entre 3, ou 33%, dos lançamentos foram cara. Agora, pelo quarto lançamento, obtemos novamente cara, levando-nos de volta a 50%. Quinto lançamento, parece que obtivemos outra cara. E, então, agora temos 3 entre 5, ou 60% de probabilidade de sair cara. Então, aqui, a ideia geral é constatar que, quando temos 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 experiências, é completamente plausível que a nossa probabilidade experimental se desvie da probabilidade teórica. E esta experiência continua até chegarmos ao nosso 9º ou 10º lançamento. Mas, e o que é que acontece se fizermos muito mais lançamentos? Vamos fazer outros 200 lançamentos e ver o que acontece. Então, vou continuar aqui a lançar e podem ver, uau, vejam isto. Bem, existe um grande número de lançamentos em que saiu cara. Depois, parece que existe um grande número de lançamentos em que saiu coroa. Depois, novamente, cara, coroa. E, depois, outra vez, um grande número de lançamentos em que saiu cara. E, verifiquem, mesmo após 215 lançamentos, a nossa probabilidade experimental ainda é razoavelmente diferente da nossa probabilidade teórica. Então, vamos fazer mais 200 lançamentos e ver se conseguimos fazer convergir os valores destas duas probabilidades ao longo do tempo. E o que estamos a ver aqui, em tempo real, é a lei dos grandes números. À medida que o número de lançamentos aumenta e aumenta e aumenta, a probabilidade destes dois serem muito diferentes vai baixando e baixando e baixando. Pode até haver momentos onde poderão obter 10 caras seguidas ou até 20 caras seguidas. Mas, ao longo do tempo, estes resultados serão equilibrados pelas vezes onde irão obter um número desproporcionado de coroas. Então, vou continuar. Estamos agora quase nos 800 lançamentos. E podem ver que as probabilidades teórica e experimental começam a convergir. Vamos ultrapassar brevemente os 1.000 lançamentos. E podem ver que a nossa razão está agora nos 51%. E está a ficar cada vez mais próxima. Estamos nos 50,6%. E posso continuar a lançar. Isto é 1.100. Estamos a aproximar-nos dos 1.200 ou 1.300 lançamentos. Como podem ver, à medida que fazemos mais e mais e mais lançamentos, aliás, era expectável que mesmo após 200 lançamentos, existisse uma diferença na razão entre o que obtivemos da experiência e o que, teoricamente, deveríamos esperar. Mas, à medida que fazemos mais e mais lançamentos, estamos agora nos 1.210 e muito próximos dos 50% de sair cara, podemos continuar a lançar mais e mais e mais. E o que iremos ver é que, à medida que aumentamos e aumentamos e aumentamos, é plausível ficarmos próximos cada vez mais próximos dos 50%. Não estou a dizer que é impossível que possamos divergir novamente nos resultados entre a probabilidade teórica e experimental, mas a probabilidade de divergir vai diminuindo e diminuindo e diminuindo à medida que fazemos mais e mais, cada vez mais, lançamentos. E esta é, então, a lei dos grandes números.